Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube e Facebook do Fórum de Desenvolvimento. Essa é uma reunião da Câmara Setorial de Energia do Fórum e de Desenvolvimento Sustentável. Essas duas câmaras se reúnem aqui para a gente falar da geração distribuída, especificamente de como ela pode crescer no Estado do Rio de Janeiro. Não só da gente poder produzir energia, mas também produzir os equipamentos que são necessários para serem instalados aqui para a produção dessa energia. Então, basicamente, hoje o nosso objetivo é convidando as instituições que estão aqui presentes é ter um panorama da situação e depois voltar. os representantes e membros integrantes do Fórum de Desenvolvimento, dessas duas câmaras, a discutir o assunto e pensar de que forma a gente pode orientar e propor questões para o Legislativo, sempre num diálogo permanente e constante com o Executivo. Quem vai abrir o nosso encontro aqui é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Leonardo Soares. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geisa. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado, Fabrício, Pablo, Camila, Eduardo e Vinícius, meus co-partícipes. Bom, não tenho a pretensão de tomar muito tempo de vocês. Agradeço, assim, me parece sempre fundamental o compartilhamento do conhecimento a propósito de qualquer tema, especialmente a propósito de temas de tamanha relevância para a sociedade. É um caminho sem volta e sem desvio, o caminho que o mundo inteiro tem que seguir no sentido de ter capacidade de geração de energias sem ofensa ao meio ambiente. Como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu costumo, tenho o hábito de repetir várias vezes que no mundo inteiro não se fala, é proibido, é taxativo falar-se em desenvolvimento econômico desacompanhado de inclusão social, compartilhamento de conhecimento e, aqui, pela pertinência temática que eu deixei para a última, sustentabilidade ambiental. Nós temos um mapa privilegiado, um território privilegiado no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região noroeste-pluminense, em que a infraestrutura de rede ainda é algo muito deficiente. Então, a gente pode falar em capacidade de geração de energia, sim, mas essa geração de energia distribuída, se não tiver o escape para depositar seu excedente, a coisa fica capenga. A gente ocupa, no ranking nacional, a oitava posição. Está à frente, nossa, Minas Gerais, encabeçando essa lista. E o Rio de Janeiro tem tudo, o estado do Rio de Janeiro tem tudo para, em um curtíssimo prazo, assumir essa posição, se não de primeiro lugar na frente de Minas, mas encostado com Minas. Em termos de regulamentação, de ambiente regulatório, a gente já evoluiu. Então, a gente já tem, no estado do Rio de Janeiro, uma legislação compatível ou muito próximo das melhores práticas. Não há outro estado, se não Minas Gerais, em que eu acho que a gente tenha condições de falar no país em ambiente regulatório favorável, tão favorável quanto o Rio de Janeiro. A relevância desse tema, ambiente regulatório, é algo da maior importância. Vejam vocês que a evolução do nosso mercado, ele começa, sobretudo, a partir de 2016. Fundamentalmente, fundamentalmente por conta de ambiente regulatório. Em 2015, desculpe, em 2012, a gente entra em vigor a resolução 482, que começa a dar um trato nesse cenário, de uma forma geral, de maneira tímida ainda, todavia. Em 2015, veio a resolução 687. E a partir daí, a partir de 2016, a gente começa a ver um crescimento da geração de energia distribuída de uma forma bastante pujante. E a expectativa para a gente chegar no final de 2021, hoje mantido, observado o cenário atual, a gente já chega a 8.320 megawatts de potência instalada, segundo a ANEL. É muito provável que, assim, a gente passa agora por um período aí de, talvez, 20, um pouco mais anos, muito calcado em cima do gás, que é a energia mais destacada, vamos dizer, para esses próximos 20 anos, se tratando da transição da matriz energética. Essa é uma oportunidade desses 20 anos que a gente não pode abrir mão. A gente não pode perder a oportunidade disso. Uma vez sustentado pelo gás, que também é baixo em geração de carbono, por exemplo, mas a gente não pode deixar a partir daí de partir para investimentos parrudos, especialmente em infraestrutura, que viabilizem a geração de energia sob maneira distribuída. E aí, o papel da energia solar nesse contexto é relevantíssimo e é convidativo graças às características do Estado do Rio de Janeiro. Volto a dizer, a região noroeste é um oásis para isso. Nada obstante, o Estado inteiro, de uma forma geral, tenha condições de chegar. Tem dois motivos que me parecem muito caros nessa discussão. A primeira é a ausência de um ambiente regulatório, de um marco regulatório. Então, as discussões a propósito do projeto de lei 5829 de 2019, eles são fundamentais. A gente pode não ter ainda chegado a um texto que seja o ótimo ou o melhor dos mundos. Tem adaptações e tem naturais debates a serem feitos nesse meio. E eles têm que ser feitos e a gente tem que, na medida do possível, acelerar. E, às vezes, acelerar significa dizer até abrir mão de alguma coisa do ótimo, mas não perder o bom de jeito nenhum. Diz o ditado aí que o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes é mesmo. Porque o tempo é inimigo do desenvolvimento. Se você gasta muito tempo desenvolvendo algo aqui, alguém está desenvolvendo mais rápido, no outro canto do mundo, as ações atraídas pelo lugar que fez, elas furam a fila, andam à frente, a gente fica a reboque aí de um processo inovador no outro canto do mundo, ainda que tenhamos aqui e reunamos aqui condições bastantes para ser líderes nesse tema. Bom, quando eu falo isso, eu falo necessariamente que a gente não pode ficar à mercê da inconstância e das ingerências, especialmente políticas, sobre a ANEL, que fazem com que, por exemplo, se coloquem em debates situações como o retorno da incidência de alguns tributos, de encargos da Folha, sobre a questão do investimento em energia solar. Não me parece correta a discussão que sustenta que isso é conta de pobre para pagar a energia de rico, que tem capacidade de instalar lá suas placas solares e etc. Não me parece correta essa discussão, embora eu entenda quem há sim e argumente, porque há, evidentemente, a necessidade de quem quer ter acesso a uma geração distribuída e a necessidade de se fazer investimentos. De alguma forma, esses investimentos precisam encontrar o funding, precisam encontrar o financiamento. Então, acho que nesse ponto em especial, o governo tem um papel muito relevante, não no sentido de financiar propriamente ações, mas no sentido de viabilizar financiamentos, ou ainda mais, no sentido de impedir que inviabilizações de financiamentos continuem a perdurar. Então, nesse ponto, em primeiro lugar, o Estado deve não atrapalhar. No segundo, deve ajudar. Mas se puder não atrapalhar já muito rapidamente, é um excelente favor. É uma excelente ação. Então, eu estou consultando umas anotações aqui. Vamos supor, o Instituto Pereira Passos estimou que o consumo na cidade do Rio de Janeiro, médio, é de 185 kWh, e isso dá uma conta de mais ou menos 185 reais por mês, para uma residência. O sujeito precisa fazer um investimento de aproximadamente, hoje, 15 mil reais para, após cinco anos e meio, ter estancado e pago esse investimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse sujeito faz uma economia anual de 2.751 reais com a instalação da sua captação de energia solar e da instalação da sua própria energia distribuída. Estou considerando aqui só um consumo residencial médio do Rio de Janeiro e com uma instalação de placas bastante para sustentar uma casa. Então, o sujeito gasta 185 reais por mês para 185 kWh, ele precisa de 16 metros quadrados aproximadamente de painel, em média, depende da instalação, evidentemente. Isso ele vai conseguir gerar 230 kWh por mês de energia distribuída, vai conseguir fazer uma economia de 2.751 reais por ano e considerando que ele tem investido esses 15 mil reais, portanto, em cinco anos e meio, está zerado o investimento dele, só que ele continua fazendo a economia de 2.751 reais por ano. Essa economia posterior, ela me parece ser subsídio bastante para fundes e canais de investimentos subsidiarem esse investimento primeiro, independentemente de governo aportar funde ou não, até porque a gente sabe a condição dos tesouros estaduais e municipais, a condição média no país. A gente tem aí um município rico ou outro, não, mas de uma maneira geral, a condição econômica do país e dos estados e municípios, evidentemente, não é a desejável, não é boa. A gente precisa gerar riqueza, precisa gerar industrialização, especialmente a partir do interior, do estado do Rio de Janeiro, para que a gente troque de patamar e chegue a uma condição boa. mas o que eu estou querendo dizer é que há uma oportunidade muito clara para a investidora a partir daí. Se o sujeito faz um plano de recuperação do funde investido para financiar determinado tipo de estrutura para ter o retorno dele em 10, 15, 20 anos, essa conta, eu quis fazer e quis dar o exemplo para mostrar que essa conta é absolutamente palpável e razoável de rentabilizar o investidor. Então, e isso é um tema que a gente tem que tratar de maneira muito atenta, especialmente no marco, no projeto de lei. Temos que desobstruir o caminho para o investidor, porque o resto, a gente tem tudo, tem acesso a tudo, a gente já tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso ao sol, que é o principal ativo dessa história, vamos combinar, a gente tem mão de obra qualificada, já há estruturas bastantes para você poder viabilizar instalações e investimentos, agora a gente precisa desobstruir esse canal de investimento. Minas Gerais é um exemplo muito claro, Minas Gerais está em primeiro lugar, não só por causa da legislação, mas por conta do acesso de investimento que ele teve ao BRB, que no noroeste dele, se não me engano, chega a financiar uma grande parte dessa infraestrutura. A gente tem conversado aqui já com vários consulados, americano, inglês, e a gente vê hoje com muito carinho a questão do financiamento dessas estruturas. Há instituições, hoje, mundo afora, muito interessadas em aportar seus pães no financiamento desse tipo de estrutura. Por último, e para não invadir o tempo aqui, tumultuar esse painel, até porque eu vou fechar a câmera um pouco depois disso, mas eu vou permanecer ouvindo todos aí, aprendendo, compartilhando o conhecimento de todos vocês, é muito curioso o índice de radiação solar comparado do estado do Rio de Janeiro com o da Alemanha. O da Alemanha, por um motivo sim, a Alemanha é o líder mundial de geração de energia solar, só que se você olhar o mapa, as condições que se compararam são absolutamente inversas. O norte da Alemanha, do centro para o norte, é praticamente inviável. A insolação é pífia, nula. Você tem um núcleozinho no sul, no extremo sul da Alemanha, muito pequenininho, que tem lá uma condição razoavelmente boa. Mas isso, em termos de espaço territorial, se comparado ao Rio de Janeiro, é inespressivo. Então, assim, se a gente olhar as condições, o que levou a Alemanha a chegar nesse patamar de gerar até 2,7 kW por metro quadrado, enquanto nós estamos em 3,9, é muito fácil verificar as condições. Foram investimentos, investimentos anteriormente em tecnologia, investimento no momento seguinte em financiamento de estrutura e desobstrução do ambiente regulatório e segurança jurídica. Então, assim, como marcos fundamentais disso, esses são, na nossa visão, os principais gargalos a serem enfrentados. Adicionalmente a isso, a gente está hoje conversando bem próximo aí da Bissolar, da Secretaria de Agricultura, do BNDES e da FINEP também. A gente tem aí um, vamos dizer, um grupo informal pré-constituído debatendo o tema em conjunto para identificar sinergia de opiniões e agregação de valores e de esforços. E a gente está olhando muito também para uma ferramenta que hoje já é explorada de certa forma pela Bissolar, mas que a gente queria enriquecer e colocar um carimbo conjunto do ente público nessa ferramenta, que assim, ainda não tem nome, mas é uma espécie do que a gente pensa ser um Tinder dos atores envolvidos na geração de energia distribuída. Então a gente conseguiria dar visibilidade e vamos conseguir aproximar com isso e esse é o objetivo, por exemplo, pequenos produtores rurais, cooperativas rurais, que é o que viabiliza e concentra os pequenos produtores rurais, daí a participação em conjunto com o nosso que diz o Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura, para que a gente faça conseguir chegar essa energia distribuída especialmente ao interior e aos produtores rurais. mas a gente consegue colocar o viabilizador e o financiador dessas estruturas tudo num ambiente só, para que a partir dali, de um lado, um expõe, assim como no Tinder, os seus charmes, o outro consiga expor as suas possibilidades e abrir a sua prateleira virtual com as suas possibilidades de financiamento e o intermediário instalador consiga também aí nesse cenário predisponibilizar a sua capacidade de fazer, de entregar os seus currículos, onde é que eu já coloquei, o que eu já viabilizei, e comece a formar aí núcleos que tendam a robustecer o investimento na energia distribuída solar no estado do Rio de Janeiro. Isso se agrega a um planejamento estratégico fundamentalmente vocacionado na energia no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui hoje um planejamento estratégico que ele trabalha fundamentalmente em cima de dois núcleos relevantíssimos para o estado e que constituem vocações absolutas do Rio de Janeiro e assim, inatingíveis por outros estados se bem tratados. Uma é a energia e a outra é a logística. Então, a gente precisa conectar essas duas grandes vocações, essas duas grandes possibilidades já existentes hoje no estado do Rio de Janeiro, e aí trabalhar as infraestruturas coletivas sobre tudo e focados no marco legal para trazer a segurança jurídica para o investidor. Bom, dito isso, Geisa e demais e aqueles que nos assistem, obrigado. Acho que eu não passei muito do meu tempo, se passei foi pouquinho, tentei aqui ser obediente, me desculpem se passei, mas é isso. Obrigado a todos, um bom debate, um bom painel, permaneço vos ouvindo com a câmera fechada por conta de outras atividades que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Obrigado a todos. Obrigada, secretário. Vou passar a palavra agora para a Camila Nascimento, que é coordenadora no Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Bessolar, para falar um pouco sobre a legislação vigente e as principais barreiras que a gente encontra hoje para o desenvolvimento, principalmente focando aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente entende que esse é um cenário também nacional. Camila, está contigo a palavra. Oi, boa tarde. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim, tá. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Camila Nascimento, como já foi apresentada, sou coordenadora da Bessolar aqui no estado do Rio de Janeiro e vou complementar um pouco o que o secretário já passou para a gente de informação, porque ele já falou bastante informação importante ali, né? Então, acho que eu vou conseguir complementar, vou passar a apresentação de uma forma um pouco mais rápida aqui, até mesmo para conseguir acompanhar aqui nos 15 minutos que a gente tem, tá? Bom, então, peraí, aí. Bom, então, o nosso trabalho, né, como a Bessolar, é representar o setor fotovoltaico, né, dentro e fora do país, acompanhar o avanço, né, do mercado solar fotovoltaico, os números, a gente tem informação, como o secretário colocou bem, de algumas funções que a gente tem, né, como instituição, né, um deles é compartilhar conhecimento, então, a gente busca esses conhecimentos para conseguir compartilhar com toda a população, os interessados no setor, né, e também servir como ponto de encontro, né, e debate para o setor fotovoltaico, a gente tem atuação nacional e a gente representa todos os associados, né, são empresas nacionais, internacionais, a gente tem como objetivo, né, como segmento, né, alguns números, algumas informações importantes, por exemplo, metas, né, a gente deseja e luta junto com todos os representantes aqui de outras instituições e outras instituições que também não estão aqui no momento, que estão todos juntos batalhando para estabelecer um marco legal para a geração distribuída, né, para nos dar mais segurança jurídica, regulatória, nós temos uma meta de estabelecer aí um milhão de telhados solares fotovoltaicos até 2022 e até 2030 5 milhões, pode ser, isso é bem dinâmico, né, pode ser que a gente tenha que mudar isso para mais até ao longo dos anos, né, e a gente busca também fazer com que os prédios públicos também sejam utilizados como exemplo, né, de utilização dessa energia solar, né, para que a população veja e conseguir economizar também para os cofres públicos, né. Bom, como o secretário bem disse, hoje o Rio de Janeiro está em oitavo lugar, esses números aqui apresentados são bem dinâmicos, então a gente faz atualização dessa apresentação uma vez no mês, Minas Gerais, por exemplo, já atingiu um giga, então ela encabeça essa lista aí disparada, o Rio de Janeiro tem todos os motivos e benefícios para que a gente consiga também crescer e colar, não é em Minas, né, essa palavra colar tem a ver até com a lei que a gente colou também, né, que eu vou falar ali na frente, mas tem, como o secretário disse, né, a gente tem sim todas as condições para crescer absurdamente e ficar lá em cima juntinho com Minas, tem muito trabalho a ser feito, estamos todos aqui unidos para que isso aconteça, né, hoje a última atualização era que o Rio já atingiu 220 megas, né, tem muita coisa a ser feita, vocês vão ver aqui mais para frente, hoje são 220 megas de capacidade instalada já no estado do Rio de Janeiro, mais de um bilhão de investimentos que foram trazidos para o estado, né, seis mil novos empregos que foram gerados ao longo desse tempo na região e mais de 220 milhões em arrecadação de tributos ao poder público, né. Aqui, por exemplo, eu posso mostrar que número de sistemas, né, hoje é quem mais adere à energia solar fotovoltaica no Rio de Janeiro são as residências, então a gente consegue ver aqui praticamente 90% dos sistemas instalados são em residências, ele cai um pouquinho para o gráfico do lado quando a gente mostra potência instalada, porque apesar do comércio rural, a indústria tem uma soma de percentual pequenos, mas eles consomem uma potência considerável porque a conta de energia dos comércios, né, das empresas prestadoras de serviços, elas são consideravelmente maiores do que os da residência, então a gente consegue ver que a gente consegue em potência instalada ter um percentual um pouco maior, mas ainda assim as pessoas físicas são as mais aderentes hoje no estado do Rio à energia solar, isso mostra o campo de atuação que os integradores, que as empresas do setor aqui no Rio de Janeiro têm de oportunidade para conseguir aumentar seus negócios aqui no Rio de Janeiro. Aqui, se você, essa última coluninha aqui, a gente consegue mostrar a potência instalada acumulada no ano, que é em amarelinho, então esse ano, em 2021, até abril, tá, não está atualizado aqui com maio ainda, porque o mês não fechou, até abril a gente já tem 37 megas instalados só esse ano, né, somando forças aí com os 183 que já estavam instalados ao longo desses anos todos anteriormente, estão chegando então nos 220 megas, né. Aí aqui um número que é bem, que a gente consegue ver aqui as oportunidades que nós temos de atuar, né, o Rio de Janeiro hoje possui mais de 6 milhões 887 unidades consumidoras, são relógios conectados à rede, e apenas 0,4% disso que participa da AGD, fotovoltaica. Então, olha a oportunidade que a gente tem de crescimento, a gente já cresce, se você ver o gráfico, ele é exponencialmente em crescimento, é um gráfico emergente, porém tem muito trabalho que dá para ser feito aqui no Rio de Janeiro, é um estado promissor, é um estado com muitas oportunidades, e a gente precisa realmente aproveitá-las. No ranking municipal, quando a gente olha o município, né, a gente vê aqui que obviamente o Rio de Janeiro como capital, ele encabeça essa linha, essa linha aí de cidades, né, que aderem ao fotovoltaico, mas aí depois vem Campo dos Goitacazes, Itaperuna, Niterói, Macaé, São Gonçalo, Duque de Caxias, Maricá, Rio das Ores, Zararuama, e as outras que vão ficando cada vez menos relevantes. Tem muita coisa, gente, a ser feita aqui no Rio de Janeiro. Aqui é o panorama, porque hoje o convênio de ICMS, né, hoje todos os estados do Brasil, eles possuem a isenção de ICMS na tarifa de energia em até um mega, mas a Minas Gerais é hoje o ambiente regulatório mais apropriado, né, que a gente conseguiu lutar para subir, que isso subisse para cinco megas, e isso já acontece em Minas. Rio de Janeiro também já se equiparou. Através da Lei 8.922, o Rio de Janeiro hoje, ele se equipara à Lei de Minas em relação à isenção de ICMS, porém, a gente deixou ele em amarelinho ali, porque há algumas particularidades que a gente está trabalhando para esclarecer, para que a gente possa dizer que hoje o Rio de Janeiro de fato está igual a Minas Gerais. Se alguém quiser falar sobre isso depois, a gente pode deixar para o final do debate, ou também pode entrar em contato comigo, né, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas o Rio de Janeiro hoje, ele tem uma lei que foi colada de Minas, né, mas tem algumas particularidades dessa lei que a gente precisa ainda oficialmente esclarecer, e por isso aqui a gente coloca ela como que está ainda em processo de adequação. Bom, então, a Bissolar, ela está justamente buscando, né, junto com, representando as empresas do setor nessa adequação para que na tarifa de energia e aí nas linhas, na Natuja, a gente consiga a isenção de ICMS em até 5 megas, né, então esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né, para que a gente consiga estabelecer uma isonomia nesse convênio de ICMS, né, tem muito trabalho a ser feito, porque tem estados ainda que estão bem, é uma luta lá para a gente conseguir igualar, né, mas o Rio de Janeiro a gente já avançou, a gente já está bem lá na frente em relação a todo o resto do país. E aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vem lutando nesse momento em relação a 482, né, deixa eu ver o meu horário aqui, que estou certinho, ainda tem tempo. Bom, a gente tem hoje, acontecendo nesse momento, a gente está voltando a falar sobre a 482, na verdade a gente nunca deixou de falar, mas em especial agora a gente tem a possibilidade de estabelecer um marco regulatório, né, para conseguir dar mais segurança jurídica para o nosso segmento, né, então hoje a gente busca, né, trazer essa segurança, essa segurança jurídica, fazer uma alocação justa do custo do uso da rede, porque as propostas apresentadas geralmente não levam em consideração os benefícios que a AGD proporciona para a população e principalmente também para as concessionárias, inclusive ali na frente eu vou poder falar um pouquinho mais isso, né, mas a trazer transparência e previsibilidade sobre as regras, né, porque hoje há uma, ainda é muito incerto, né, muito instável toda essa parte regulatória, então a gente precisa que haja um marco legal, é porque assim, a norma, uma regulação, né, uma resolução normativa, a Babi sempre fala que é como se a gente estivesse numa pirâmide, né, então uma regulação, a resolução, ela deixa como se fosse uma base, né, quando a gente tem uma lei que regulamenta o setor, a gente vai subindo nessa pirâmide e a gente começa a ter mais estabilidade jurídica, né, para buscar os benefícios para o nosso segmento, então é muito importante que essa resolução, ela seja, ela tenha, junto a ela, em paralelo, rodando uma estabilidade maior através do PL, por exemplo, que a gente está tramitando nesse momento na câmera, vou falar um pouquinho mais dele, né, como a gente pode contribuir para que dê tudo certo lá para a gente, né, foram feitos muitos investimentos durante esse tempo, né, você vê que a gente falou do Rio aqui, mas a nível nacional, muitas empresas investiram no setor, continuam investindo, gerando emprego, gerando arrecadação para os cofres públicos e isso tudo tem que ser levado em consideração também, a gente quando entra mais a fundo, por exemplo, na proposta que a Anel apresentou, né, em 2019, por várias alternativas de cobrança, né, do uso do fio, né, a gente não vê que isso que está sendo levado em consideração, por exemplo, a gente, a energia solar, ela é gerada e consumida no local ou próximo do local de geração, né, então isso faz com que a gente use menos a rede, a gente usa menos as linhas de transmissão, a gente faz com que, a gente reduz a necessidade de que as concessionárias façam novos investimentos de expansão e reforço dessa, de toda a rede, né, a gente também usa menos a, a gente compra menos energia elétrica dessas grandes usinas, né, que são poluentes, são caras, então tudo isso, ela tem que ser levada em consideração, né, não há perdas, por exemplo, na utilização da energia, porque a gente está gerando e consumindo muito no local ou muito próximo desse local, então as perdas são às vezes perto de zero, então tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente, para que na hora da cobrança do fio, a gente consiga ter uma cobrança justa, né, além disso, né, falando a nível nacional, nós falamos a nível do Rio de Janeiro, mas falando em Brasil, a energia solar fotovoltaica, ela já contribuiu com mais de 264 mil novos empregos, 46 bilhões em investimento, milhões de toneladas a menos de gás carbônico que foram jogadas no ambiente, né, mais de 12 bilhões de arrecadação, de tributos para o cofre público, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né, como o secretário falou, mundialmente é irreversível que a gente pare de utilizar a energia solar, então é uma linha emergente, né, o mundo inteiro está sendo conduzido para essa nova, esse novo ciclo de geração, né, então o Brasil não pode ficar atrás, né, o Brasil, ele precisa acompanhar a evolução, há muito investimento tecnológico, muitos investimentos de empresas nesse segmento que estão contribuindo para que o Brasil, que a gente sabe tudo que o nosso país enfrenta, né, então a gente tem conseguido encontrar no solar mais um meio de fazer com que o Brasil continue crescendo, né, então hoje, por exemplo, gente, a gente tem nesse momento um PL 5829 que já era para ter sido votado, mas ele está para ser votado a qualquer momento, essa semana infelizmente não aconteceu, mas há uma esperança de que aconteça na semana que vem, ele vai ser colocado para a votação na Câmara de Deputados, então a gente precisa somar forças com esses deputados federais, pedindo para que eles ouçam a respeito, ouçam e leiam a respeito do PL, para que eles entendam os benefícios que o solar tem trazido e o que a gente está pedindo ali para que o segmento continue a crescer, né, e que a gente consiga vencer aí as oportunidades que, os obstáculos que acontecem a todo momento contra a geração distribuída, e nesse momento a gente precisa que todos somem forças e que a gente consiga aprovar esse PL para que haja um marco legal e que haja uma segurança para que a gente continue a trazer investimentos para o Brasil e continue fazendo todo esse trabalho e gerando todos esses números que vocês viram aqui, né. A Bissolar, ela tem lutado ativamente, a nossa equipe nesse momento, por exemplo, está lá em Brasília, eles praticamente estão morando lá porque toda semana eles vão para lá, e então a gente está fazendo todo o trabalho aqui, vocês podem ver a quantidade de associados que a Bissolar tem, né, hoje a gente representa todas essas empresas aqui, né, e se você ou quem está assistindo aqui tiver oportunidade, interesse em fazer parte inclusive da nossa associação, aqui tem os dados, né, para que vocês entrem em contato, para saber como a gente pode contribuir, mas hoje a gente tem somado forças e a gente espera que a energia solar continue crescendo e que a gente continue fazendo esse trabalho junto com os nossos colegas que vão falar aqui também, para que o Estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil cresça com essa oportunidade que a gente está tendo na economia através da energia solar. Tá bom? Agradeço a vocês pelo tempo, eu falei um pouco rápido aqui porque eu só tinha 15 minutos e eu costumo falar para caramba, então eu cumpri aqui, porque é 14 minutos e 20 segundos, então deixo agora a palavra para os meus colegas e se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder contribuir com mais alguma coisa, fiquem à vontade para falar comigo, tá bom, gente? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Camila, e o bom da gente ficar no tempo é que dá mais tempo da gente debater depois e trazer também e ir direcionando de acordo com os nossos, com as perguntas e dúvidas, que, aliás, pessoal, não deixe de fazer os comentários aí, tanto no chat do YouTube quanto no Facebook, que a minha equipe está recolhendo para a gente trazer aqui ao debate. Vou passar a palavra agora ao Pablo Dornela, diretor regional da Associação Brasileira de Geração Distribuída do Rio de Janeiro, BGD. Pablo, a palavra está contigo, ele vai dividir aí a apresentação dele com o Vinícius Airão. Pode ir, Pablo. Estão vendo a apresentação? Sim. Está em tela cheia? Está em tela cheia, não? Não, tem que apertar lá aquele ícone ali embaixo para ver isso. Pronto, foi. Primeiramente, boa tarde aí a todos. Para a gente é um privilégio poder participar aí com os nossos colegas aí de instituição aí, a Camila, o Vinícius, o Eduardo, também é o nosso secretário. Eu vou falar um pouquinho pausado, porque eu confirmei o resultado de COVID ontem, então a gente está ainda em recuperação. A gente não quis deixar participar desse evento, porque a BGD já atua já aqui no Rio de Janeiro defendendo a geração distribuída desde 2015, 2016. A BGD tem mais de 800 empresas associadas no Brasil. Nosso papel é defender também os interesses do setor a nível nacional, internacional, estadual e temos diretores regionais em vários estados do Rio de Janeiro, em vários estados do país. O foco específico da BGD é a geração distribuída, então é aquela geração de energia no ponto de consumo, na carga. essas são algumas matrizes de fontes de geração distribuída, que é a solar fotovoltaica, biomassa, biogás, hidráulica e eólica. Então a gente tem bastante recurso, principalmente no Rio de Janeiro também, não só na fonte solar fotovoltaica, mas também em outras fontes de geração distribuída também, de grande potencial para gerar riqueza e emprego para o nosso estado. Desde 2015, 2016, quando a gente vem lutando por mais estabilidade jurídica e um apoio maior do estado, desde 2016, quando a gente foi diversas vezes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por diversos mandatos de governadores, a gente sempre militou em cima disso para que o nosso estado pudesse ser pioneiro e a gente sempre trabalhou em prol disso para que o nosso estado pudesse aprovar leis que estimulasse a geração distribuída aqui no Rio de Janeiro, porque algo que a gente sempre defendeu nos nossos encontros com os secretários de desenvolvimento era a questão de que se o estado está gerando energia aqui, significa que ele está gerando riqueza para o próprio estado. e quando a gente deixa por exemplo Minas Minas entendeu isso e os secretários de desenvolvimento entenderam isso que quanto mais energia ele gerasse no estado mais riqueza mas eles aumentaram o PIB do seu estado infelizmente os outros governadores as outras lideranças não conseguiam também até mesmo porque a gente estava vivendo um momento muito conturbado mas a gente torce que agora esse momento seja diferente e a gente quer botar a BGD à disposição para poder continuar esse trabalho. Se são alguns serviços que a gente faz aos nossos associados a BGD ajuda na capacitação e na certificação do profissional de fotovoltaico a gente vai ter um fórum agora no dia 16 e 17 de junho aqui no Rio de Janeiro no hotel Rio Otton Palace a gente queria convidar vocês quem puder entrar no site do fórum 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 GD Sudeste bota no Google que podem achar vai ser um fórum híbrido ele vai ter parte presencial devido ao momento que estamos passando e uma outra parte online então quem quiser tem interesse em participar do evento pode entrar lá para se inscrever que tem algumas algumas inscrições ainda gratuitas ainda pode tentar ver se consegue ainda mas é uma grande oportunidade de participar desse fórum onde vai estar os principais players do mercado que já é um fórum conhecido no Brasil inteiro onde todos vão discutir diversos tipos de tema então creio que é uma grande oportunidade para a gente como eu falei eu não vou falar muito de números porque eu sabia já que a Camila iria trazer que a a Absolar tem isso bem muito bem estruturado lá também a gente a gente tem mas para não ficar repetitivo a questão a gente precisa entender que o nosso o mundo ele está passando por uma grande transformação né então a gente tinha antes a questão de que tudo era centralizado todo o consumo era centralizado né e agora a gente está vendo isso isso faz passar por essa mudança no mundo né e o Rio de Janeiro não pode ficar de fora disso porque senão ele tem ele pode ficar atrasado naquilo que está por acontecer em termos de tecnologia no mundo né então a gente acredita que o o próximo do que é aquele que gera sua própria energia ele é um caminho sem volta como disse o secretário né e a gente buscar políticas públicas que desenvolva esse prosumidor que incentiva esse prosumidor né isso é isso é um isso é um um dever do Estado incentivar a evolução da sociedade né incentivar é um dever do Estado incentivar o o desenvolvimento de uma cadeia e de uma e de uma sociedade e de e de mão de obra também então oferecer não só leis que possam que possibilitem essa sociedade se desenvolver mas também que possibilitem e possibilite também é é novos é novos cursos novas capacitações pegar é pegar mão de obra que hoje já não existe mais que é é profissões que já estão deixando de existir e preparar cursos para capacitar essas pessoas para esses novos mercados de trabalho que estão surgindo isso é um papel também da BGD a BGD tá vendo isso porque você tem hoje muitas profissões que estão se se deixando de existir para que para que outras possam surgir aí alguns modelos de usinas que que podem ser desenvolvidas né em em usinas flutuantes a gente tem aqui o nosso a nossa região serrana também que é que é bastante propícia também a outros tipos de fonte aí é uma é uma é uma geração híbrida aí né é uma solar uma CGH para você ver o potencial que a gente pode fazer a geração distribuída tem aqui é eu tô acelerando um pouquinho para poder deixar espaço aí para o Vinícius é a gente percebe que o perfil do novo consumidor ele é colaborativo ele gosta de participar é a gente ao longo desses anos a gente já tá desde 2015 no mercado de GD do estado do Rio de Janeiro e a gente fala com como aquele que tá com os pés sujos de barro tá que anda de norte a sul desse desse estado do Rio de Janeiro e os nossos a maioria das pessoas que querem investir em energia solar o Rio de Janeiro ele tem algumas particularidades que são um desafio maior em relação aos outros estados um dos maiores desafios do estado do Rio de Janeiro para o investidor que vai investir numa planta de usina fotovoltaica por exemplo ele tem em outros estados ele não tem que pensar muito na segurança da planta aqui no Rio o investidor vai fazer um investimento numa planta de usina fotovoltaica ele tem que ver se ali é uma área dominada pela milícia pelo tráfico por isso por aquilo então a gente precisa não só resolver a questão do marco legal do marco legal da 5829 sim mas a gente também precisa resolver alguns desafios que a gente também tem no nosso estado e que depois a gente pode numa outra hora debater um pouco sobre isso que são um dos grandes impedimentos dos investimentos em energia solar no estado do Rio de Janeiro também a gente tem alguns deles um deles é a questão da segurança muitos investidores declinam porque é difícil você encontrar uma área segura às vezes é difícil você quando você encontra uma área segura você é uma área que não tem infraestrutura de rede né então pra gente a gente se coloca à disposição pra poder continuar debatendo desculpa a minha tonalidade de voz é que eu tô assim ainda tentando falar aqui me esforçando o máximo que eu posso eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando desse evento com vocês e pode contar com a BGD com todo o time da BGD como a BGD também a BGD também está lá plantada lá em Brasília né lutando pela 5829 e a gente acredita que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme e a gente está disposto a sentar à mesa aí pra poder fortalecer ainda mais a geração distribuída no estado do Rio de Janeiro e trazer novas ideias e novas políticas para o nosso estado que eu tanto amo e que eu tanto sou apaixonado por esse estado aqui sou carioca de apaixonado mesmo pelo nosso estado e aí a gente quer se colocar e reforçar o convite ao Fórum GD no dia 16 e 17 de junho aí fica o convite tá bom pessoal obrigado Perfeito Pabllo muito obrigada vou passar agora a palavra ao Vinícius Airão que é diretor técnico do Sindstal para falar um pouquinho mais sobre dando continuidade na verdade a parte do Pabllo estão dividindo aí essa essa parte do painel Vinícius está contigo a palavra Geisa muito obrigado boa tarde a todos boa tarde aos colegas é um prazer estar aqui vou tentar vou tentar ser breve sem trazer muitos números vou passar as apresentações um pouco rápido que a Camila fica com hábito de ficar falando os números aí e acaba tirando a nossa graça e tentar focar um pouquinho mais talvez até fugindo um pouquinho necessariamente dos slides mas focar um pouquinho mais em pessoas e nas oportunidades e o que que a energia solar está fazendo já hoje pelo estado do rei para uma série de municípios experiências nossas que trabalhamos aí junto da área que acabamos convivendo em função da oportunidade convivendo com uma série de pessoas que talvez a gente não convivesse normalmente uma breve apresentação eu sou meu nome é Vinícius Zairão eu sou engenheiro eletricista direto técnico do Sindical Sindical é o sindicato da indústria da indústria de instalação do Rio de Janeiro das empresas de instalações atendemos elétrica gás hidrossanitárias esgoto e isso nos dá talvez uma visão bastante abrangente de toda a cadeia econômica do Rio de Janeiro por estarmos umbilicalmente ligados aí ao Sindicato da Constituição Civil e assim a gente está falando em trazer investimento para o Rio e coisa do gênero qual é a pergunta como é que a gente coloca efetivamente em pé um deixa eu tirar isso aqui que deve estar aparecendo como é que a gente coloca efetivamente em pé um empreendimento de energia de energia solar em qualquer lugar no mundo é basicamente uma análise de investimento ou na nossa residência a gente faz uma conta simples eu vou pagar X mil reais para uma empresa qualquer e eu vou ter uma economia mensal de Y reais e eu vejo se isso faz se instigir no aspecto financeiro ou não essa parte a gente já resolve relativamente bem o mercado vem sendo constituído desde 2012 o mercado tem uma série de empresas hoje disponíveis do Rio de Janeiro com uma série distribuidores então você consegue ter acesso a boas empresas já a gente continua tendo um problema e isso é importante que está no financiamento muitas vezes a gente tem o desejo é interessante do aspecto financeiro mas você às vezes não tem aquela capacidade de tirar 15, 20, 30 40 mil reais para fazer aquele investimento então se tiver uma linha bancária qualquer que consiga me dar um prazo longo mas não é nem só uma taxa de vida mais barata mas um prazo mais longo a gente também pode destravar muito isso quando a gente falar principalmente em residências e usinas maiores usinas quando a gente tem um aporte financeiro maior normalmente trazendo um fund de outros lugares como bem falou o secretário no início a análise é uma análise de investimento padrão o risco retorno em função do fluxo de caixa é feito uma avaliação e a tomada uma decisão a gente tem o problema da insegurança jurídica aquela que a gente está buscando através do PL que a gente está toda semana o Pablo e a Camila já falaram sobre isso que seja que seja votar para acabar pelo menos com o risco da insegurança jurídica o resto é óbvio são riscos de engenharia mas isso são coisas que nós estamos mais do que do que acostumados a fazer e eu queria só focar agora um pouquinho aproveitando nas oportunidades a gente teve um avanço muito grande agora com a mudação da lei que permitiu que a gente copiasse a parte do ICMS fazer a ação do ICMS na geração distribuída que a gente copiasse a lei lá de Minas tivemos que copiar questões da própria legislação do CONFAT que determina assim e isso vai nos trazer uma série de novas oportunidades só rapidamente fazendo uma comparação aqui está bem rápida esses dados foram tirados hoje no BI da NEL ele não é atualizado a tempo e hora mas para a gente ter uma noção Minas em primeiro tem praticamente um giga acho que já tem um giga instalado e nós estamos aí com um quarto e nós já fomos o segundo um tempo atrás quer dizer uns três anos atrás fomos o segundo e depois a gente veio caindo e a gente não precisa nem ter dúvida que a nossa capacidade de radiação de geração de energia solar por exemplo do Rio de Janeiro é muito superior a São Paulo e a gente tem a Briação uma vantagem mas o custo da energia elétrica é mais caro então quando a gente analisa por essa ótica de colocar um sistema fotovoltaico o investimento fica mais atrativo onde a energia é mais cara então a gente tem uma noção do potencial e a gente vai olhar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro boa parte quase a totalidade eu exagerei um pouquinho mas mais de três quartos aqui do que nós temos de potência instalada no Rio de Janeiro é feito de geração aonde? na própria casa ou seja no próprio local de consumo na minha casa na minha indústria no meu comércio eu estou colocando e está se concentrando como é o momento do Brasil a maioria das ligações em tamanhos menores então até 10 quilômetros normalmente residências eu tenho 20 mil ligações a diferença entre aqui entre 20 mil e pouquinho e 22 mil seria o que eu tenho até 75 e sim vai aumentando então a gente tem é óbvio até por questões de valores de investimento mas ainda a gente ainda tem números tímidos principalmente quando saímos desse número de ligações de potência até 75 quilômetros para 5 metros e aqui nós saímos agora da geração de outra carga e na chamada de autoconsumo remoto quando eu monto uma usina distante para conseguir compensar na minha residência ou na minha indústria normalmente quando não tem espaço de telhado ou quando outra pessoa faz o investimento e eu só bloco a usina e aí agora eu quero falar um pouquinho isso aqui por exemplo é um estudo rápido que a gente está fazendo até na região do Rio de Janeiro por questões de compliance não vamos dizer qual é onde esses terrenos todos esses terrenos e amarelo aqui foram visitados com prospecção de se conseguir colocar uma usina solar e eu acho que é esse o ponto que eu queria chegar aqui do que a gente movimenta a economia e a gente não percebe eu mesmo só fui entender a amplitude disso quando eu tive que ir aos locais para poder conversar com os fazendeiros isso é uma cidade pequena uma cidade de 10 15 mil habitantes já tem lá duas ou três usinas grandes já funcionando e uma série de outras usinas em desenvolvimento por uma série de investidores uma série de empresas de engenharia e o que ocorre primeiro parte da mão de obra seja para fazer uma terraplanagem seja para colocar fazer as cercas é do próprio local a comida que foi para os funcionários de obra é do próprio local indiretamente acaba-se tendo também uma capacitação em cidades grandes é mais fácil porque você já tem um SENAI ou uma série de cursos já ajudando a capacitação mas em cidades menores algumas vezes não tem ainda essa capacitação formal na própria região então as empresas que vão pra lá precisam também capacitar um mínimo de mão de obra até para se atender mas isso tudo está ligado diretamente à construção o que não está ligado diretamente à construção a dona da pousada a dona da pousada agora mantém a pousada dela praticamente cheia de segunda a quinta no local de segunda a sexta perdão no local onde ela com sorte teria mais movimentos nos finais de semana agora ela mantém a pousada o tempo todo ela teve ou ela aproveitou para crescer o número de quartos quando ela cresceu o número de quartos ela contratou o pedreiro ela contratou o material o pintor a instalação elétrica de gente da região aqui é uma área que durante muitos anos foi uma área de produção leiteira o leite hoje remunera muito mal o pequeno produtor é muito pouco se ele não tiver uma se ele não tiver uma mecanização uma cooperativa o pequeno produtor realmente ele é muito mal remunera ele tem dificuldade de sobreviver e aqui quando você pega uma área e arrenda essa área para poder colocar essa usina muitas vezes você está viabilizando a existência daquela fazenda do entorno você está mantendo também esse essa pessoa no campo que no fundo é sobre isso que a gente está falando por que a gente se importa em energia renovável por que a gente se importa em meio ambiente por que isso afeta nós pessoas o grande a grande importância da geração distribuída na energia solar para o Rio de Janeiro vamos focar aqui no Rio de Janeiro é que eu tenho um território relativamente razoável com uma boa insolação com um bom histórico de engenharia afinal de contas o CEPEL fica no Rio de Janeiro a Petrobras no Rio de Janeiro fizemos grandes obras criamos um um corpo de engenharia pesado tem função da Copa do Mundo e da Olimpíada ou seja nós temos um nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro nós temos o CEPET a UF e mais uma série de estudos federais nós temos todo um potencial e recursos humanos que nos permitam desenvolver isso paralelo a isso isso efetivamente tem condição de auxiliar a vida das pessoas de fazer uma diferenciação das vidas das pessoas no interior do estado em locais de baixo IHD então tem uma série de coisas que a gente pode fazer que a falta volta e que a gente é só a falta volta que atrás de benefício o que a gente precisa hoje a gente precisava que a liberação do ICMS fosse copiada de Minas já foi nossos agradecimentos precisamos do apoio de toda a sociedade do Rio de Janeiro dos deputados dos nossos deputados estaduais para conseguirem explicar aos deputados federais a importância do PL lá em Brasília para que aquilo seja fácil e sim que a gente leve divulgue e auxilie a colocar em prédios públicos a criar meio de fomento para as pessoas entenderem que tem uma série de outros benefícios que nós podemos levar aos municípios e aos municípios do Rio de Janeiro aos bairros e à população para que possa sim a gente desenvolver de uma forma que seja melhor para todos nós e para nossos descendentes não deixamos o mundo melhor para aqueles que nos sucederam esses são os meus contatos aí o site também do Silvestal quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e eu falei rapidinho Geisa para tentar não perder aí o tempo maravilha Vinícius muito obrigada te peço se for possível compartilhar sua apresentação aqui no chat para a gente também reunir todas elas e poder disponibilizar na sequência após o evento vou passar a palavra agora ao Eduardo Ávila que é diretor da Revolução Solar para falar um pouco sobre o trabalho da Revolução Solar e das principais dificuldades de implantação da energia solar aqui no Rio de Janeiro sobre a perspectiva social que foi algo também que o secretário abordou lá no início é uma preocupação que a gente precisa sempre ter quando pensa em desenvolvimento econômico poder alinhar a questão social Obrigado Geisa isso aí vou falar um pouco aqui para vocês da experiência que a gente está tendo na Revolução Solar aqui levando energia solar nas favelas do Rio de Janeiro e um pouco das implicações que a gente vê para políticas a nível estadual para fomentar a energia solar e principalmente com esse objetivo de democratizar a geração distribuída que é levar para quem mais precisa então só rapidinho sobre mim eu sou economista recém formado aqui pela UFRJ formei ano passado tive uma especialização em energia e finanças sou apaixonado por esse tema de transição energética que o Pablo falou ali e hoje estou como diretor executivo na Revolução Solar projeto pelo qual a gente ganhou esse reconhecimento importante ano passado da ONU que tem sido super importante para a nossa visibilidade para a legitimidade do projeto e vou aqui apresentar primeiro antes de falar da Revolução Solar um pouco do contexto socioeconômico da energia com esse enfoque do Rio que eu acho que eu tenho que agregar aqui que é super importante para o tema que está em debate principalmente em relação a preço primeiro a energia convencional está ficando cada vez mais cara aqui no Rio de Janeiro por exemplo a tarifa na última década aumentou 105% mais que dobrou em alguns casos é onde mais pesa no orçamento do consumidor seja uma família ou um comércio isso pesa muito no nosso bolso e está aumentando muito essa tarifa e por outro lado a gente vê essa nova energia sustentável limpa ficando cada vez mais barata então na última década os custos e equipamentos de energia solar caíram 85% então a energia convencional ficou 105% mais cara e a energia solar está ficando quase 90% mais barata na última década e a tendência é continuar a cair os preços nas próximos anos a ponto de isso é resultado de um relatório da Agência Internacional de Energia ter mostrado que hoje a energia solar já é a fonte de eletricidade mais barata da história e então traz essa oportunidade no sentido de preço para promover desenvolvimento estratégico desenvolvimento sustentável energia barata é fundamental e tem outras oportunidades também no contexto socioeconômico mais amplo principalmente em relação à geração de emprego a fonte solar fotoflutac é a que mais gera emprego entre todas as fontes de energia renovável e são empregos locais onde as placas são instaladas e de qualidade e o Brasil está super bem posicionado para aproveitar essa revolução há alguns números que a Camila já trouxe da Absolar de investimentos geração de mais de 250 mil novos empregos em poucos anos aqui no Brasil arrecadação de tributos benefícios ambientais enfim e o pessoal já falou bem desenhou esse contexto regulatório desde 2012 a gente tem esse ambiente favorável à geração distribuída e ela está em crescimento exponencial desde então no Brasil passou de 600 mil unidades agora só que o ponto que eu queria trazer aqui para além do que o pessoal já falou é que isso ainda primeiro isso ainda é pouquíssimo perto do que pode alcançar e ainda a gente ainda tem que democratizar muito isso ainda principalmente apesar da nossa experiência aqui principalmente quem adota a geração distribuída são os mais ricos hoje por causa de barreiras estruturais do mercado principalmente a necessidade de capital inicial para se investir que hoje esse ainda é um modelo de negócio predominante da compra à vista do sistema de energia solar aqui no Brasil em outros mercados desenvolvidos a gente viu uma mudança de modelo de negócio permitindo com que a geração distribuída se democratizasse ou seja permitindo que os consumidores pagassem por exemplo mensalmente um valor que é abaixo do que eles estão acostumados a pagar para a concessionária então tem algumas barreiras aí que a gente vai explorar depois que ainda impedem a democratização dessa solução e aí você pode falar a gente acha que está em 600 mil então está nem 1% das unidades consumidoras e aí nessa década ainda pode crescer muito aí pode se falar mas nem todo mundo tem telhado disponível para botar as placas nem todo mundo tem capital inicial para investir e aí eu vou falar um pouco porque que a nossa experiência mostra que tem soluções possíveis para derrubar essas barreiras e a população aceita muito bem e quer muito isso essa pesquisa do Ibope mostrou 9 em cada 10 brasileiros quer gerar a própria energia em casa a partir de fontes renováveis mas tem algumas barreiras que a gente vai falar e algumas soluções que permitem que a gente possa explorar isso nos próximos anos e democratizar e difundir especialmente no nosso recorte aqui no Rio de Janeiro a gente tem que entender como é que é o contexto de acesso à energia elétrica nas favelas são os territórios que a gente trabalha normalmente você tem um imaginário social comum que todo mundo na favela está no gato que são as conexões clandestinas ou paga a tarifa social que é uma política subsídio e a gente viu na verdade que isso não é verdade a gente fez uma pesquisa em 2017 para entender esse contexto na favela da Babilônia onde a gente atua e a gente descobriu que a maioria dos moradores está sim regularizado paga a conta de luz em dia e uma minoria deles por questões de falta de informação de burocracia tem acesso à tarifa social então eles pagam pela energia pagam o mesmo preço do que as classes média e alta tem uma renda muito menor então pesa muito mais no bolso deles então o que a gente viu é que esses moradores têm uma insatisfação muito forte em relação ao serviço de energia que é prestado sempre que chove aqui no Rio de Janeiro cai a luz na favela fica dias tem casas de semanas de casas sem luz e pagando e quando liga quando eles ligam para a concessionária mandar técnicos para fazer os reparos assistência eles alegam que não conseguem entrar e tal então esse pessoal fica sem amparo da assistência técnica para resolver esses problemas além da questão do preço que a gente falou que se alguém que ganha um salário mínimo de mil reais pagar 200 reais na conta de luz 20% é o que a gente tem mapeado não tem que escolher entre pagar a luz comprar remédio comprar material escolar enfim isso é uma grande dificuldade então em suma o acesso à energia na favela a gente viu com base nos relatos dos moradores que é caro não cabe no bolso deles é precário o serviço e eles veem como muito injusto e eles se sentem impotentes em mudar esse sistema esse é o contexto que a gente atua o que a gente faz nesse contexto todo é um pouco antes do que a gente faz qual que é a nossa visão para o futuro a gente quer no final da década se tornar referência em energia sustentável para a população de baixa renda em toda a América Latina e a gente vê isso é um papel muito importante da geração distribuída a geração distribuída dá um potencial de transformação social que vai para muito além da questão ambiental da fonte solar e tal a gente vê a possibilidade de ressignificar o papel da favela nas cidades e posicionar as favelas como polos de geração de energia sustentável para as cidades e a GD traz essa oportunidade para a gente também um pouco mais ampla do que só da geração de energia uma coisa mais significativa também e a gente para chegar nessa ambição de longo prazo tem uma missão muito clara agora em 2021 e 2022 que é construir na Babilônia do Chapéu Mangueira onde a gente está atuando uma metodologia que seja replicável de energia solar para o desenvolvimento sustentável das comunidades e aí juntando as várias partes interessadas que a gente tem governo empresa privada voluntários fundações e com esse foco de ter autonomia de ter o protagonismo do público das comunidades para que eles tenham participação direta e façam isso acontecer pelas mãos próprias e essa metodologia replicável que a gente chama de ciclo solar ela envolve além da instalação de geração distribuída nas favelas um programa de formação profissional que a gente tem também de eletricistas instaladores de energia solar na favela que fazem a instalação e a manutenção das placas e um programa de educação infantil juvenil também para as crianças e adolescentes da comunidade sobre energia renovável sustentabilidade e aí dessa forma uma frente retroalimenta a outra e elas promovem o envolvimento da população local em todas as fases do projeto e nessa metodologia desde 2015 a gente tem alcançado alguns resultados importantes em termos de instalação de geração de energia na favela de emissão de gases de efeito estufa de economia de energia com as instalações alguns resultados importantes de formação profissional também de educação infantil e sempre alinhado a esses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU principalmente os relativos à educação energia trabalho crescimento econômico comunidades sustentáveis e ação climática a gente segue esse lema de pensar globalmente mas agir localmente com esse foco no território e nas pessoas que são os protagonistas e os moradores da comunidade e agora a gente está inserindo um novo projeto uma inovação nesse modelo que resolve um pouco das barreiras que a gente falou lá atrás que deixam por enquanto a população de baixa renda de fora dessa revolução solar que é quem mais precisa então a gente está com um modelo agora um projeto piloto que está entrando em operação agora em junho já está instalada que é a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil é um modelo novo que de certa forma resolve as questões técnicas de acesso a telhado então a gente junta pega um bom telhado para instalar dentro da modalidade que se chama geração compartilhada de energia e também resolve barreiras econômicas em termos de ganhar escala então reduzir o custo e ele segue um modelo em que os cooperados pagam mensalidades que cabem no bolso deles ou seja menos do que eles estão acostumados a pagar para a concessionária e dessa forma se garante com que a roda continue girando tenha sustentabilidade econômica e eles tenham a economia na conta de luz já desde o primeiro mês e esse modelo além dessa dessa viabilidade técnica e econômica que a gente viu que é o que a gente aposta que vai ser a solução para replicar e escalar esse modelo ele harmoniza muito também com as tradições das comunidades das favelas tanto que se confunde favela e comunidade que é uma tradição de coletividade de cooperação de colaboração então a gente tem visto a população abraçar bastante essa ideia que a gente está trazendo e essa cooperativa não só é a primeira em favelas do Brasil mas é a primeira cooperativa de geração distribuída no estado do Rio de Janeiro então é a favela mostrando não é sinônimo de gato de luz é sinônimo de geração de energia limpa não é só problema que vem da favela favela pode ser sinônimo de solução também pode trazer inovação para a cidade soluções podem sair sim das favelas e para concluir aqui algumas reflexões em termos de implicação para a política estadual de energia solar aqui no Rio de Janeiro saiu essa pesquisa que mostra o potencial do Rio de Janeiro que a região metropolitana do Rio é onde mais vale a pena economicamente instalar a energia solar do Brasil por causa da insolação e da tarifa que é super cara aqui e os números que o pessoal já mostrou mostrando que a gente ainda está um pouco abaixo desse potencial tem alguns estados na nossa frente que a gente pode olhar para eles e ter algumas referências eu selecionei aqui por exemplo Goiás Espírito Santo e Minas Gerais que oferecem algumas lições que a gente pode explorar para construir essa política no Rio de Janeiro todas elas tiveram esse apoio da Absolar que também tem dado um apoio bem grande para a Revolução Solar também a gente é associado então agradecer a Absolar e falar que eles têm sido super importantes nessa construção e aqui no Rio de Janeiro a gente tem a lei do Carlos Mink que trata da política estadual de incentivo à energia solar a gente vê que ela traz alguns objetivos interessantes mas que ele explica ela explica pouco na prática a origem dos recursos quem vai fazer como vai ser feito e isso e foi feito em 2015 como a gente viu o mercado cresceu muito desde então então ela está de certa forma também desatualizada em termos das legislações e dos dados do setor a nível do Brasil e ela teve poucas consequências práticas até agora uma delas foi a do ano passado para esse ano a isenção do ICMS que tem esse prazo até dezembro de 2022 e aí para concluir algumas sugestões que a gente traz aqui para casa a primeira eu acho que é importante a gente criar um espaço como esse aqui mas institucionalizar um espaço para a gente discutir escutar a sociedade escutar especialistas para acompanhar o planejamento a implementação e o monitoramento dessas políticas públicas aqui no Rio de Janeiro segundo é a necessidade que a gente tem que o pessoal falou muito também de financiamento então sugiro que sejam estudados a criação de mecanismos de financiamento focados para a população de baixa renda subsidiados eu acho que a Agerio pode ter um papel interessante nesse sentido e aí como um todo a gente vê que são necessários incentivos específicos para a população de baixa renda nesse setor é quem mais precisa é onde é mais estratégico ser levada a geração distribuída em termos até sistêmicos o Vinícius falou um pouco dos efeitos indiretos da instalação da geração distribuída é o que em economia se chama do efeito multiplicador esses efeitos indiretos e na população de baixa renda esse efeito multiplicador é muito maior então são questões mas traz benefícios sistêmicos maiores para a sociedade para a economia se é incentivado ali então a gente vê a necessidade de incentivos específicos para a instalação de geração distribuída para a população de baixa renda o que já foi falado aqui também é fomento a instalação em prédios públicos aí a gente traz talvez uma prioridade em escolas e pós-saúde a liderança pelo exemplo que a Camila falou é geração de demanda para o mercado também que é super importante o pessoal também falou da questão de capacitação então a gente sugere que seja pensado algum programa a nível estadual de formação e capacitação profissional também a FIRJAN ou a FRJ podem ter papéis importantes disso inclusive vi uma grande referência aqui que está com a gente que é o Watanabe que é da COP também esse é um outro ponto que dá para ser incentivado faltam dados falta informação falta conhecimento sobre esse setor então podem ser pensados incentivos para pesquisas acadêmicas no tema aproveitando as universidades que a gente tem aqui no Rio e um outro ponto que é importante que pode ser explorado também são muitos é que os projetos GD são projetos de engenharia então precisa de responsabilidade técnica para assinar esse projeto e nas favelas isso acaba sendo difícil então pode ser pensado um programa de assessoria de assistência de assessoria técnica para as favelas também para facilitar essas instalações se não for estendido a isenção do CMS para além de 22 seja pensado pelo menos a isenção a extensão dessa isenção para a população de baixa renda é um outro ponto e o último ponto que eu queria trazer aqui foi citado no início da conversa sobre o mapa solar da cidade do Rio de Janeiro mas um ponto que a gente fica que a gente traz de reflexão aqui é que apesar da super interessante iniciativa e promissora iniciativa do mapa solar do Rio de Janeiro ele deixou as favelas de fora como se não fosse possível instalar energia solar nas favelas são espaços de sombra ali como se não fosse possível e aqui na revolução solar a gente está mostrando que sim é possível energia solar nas favelas e a extensão desse mapa solar poderia trazer oportunidades para a gente democratizar essa ferramenta de transformação social que é tão importante então convido todo mundo a fazer parte dessa revolução solar junto com a gente e aqui estão meus contatos obrigada obrigada Eduardo pela apresentação acho que foram trazidos aí temas interessantes em relação a questão da política estadual por parte e por iniciativa da própria assembleia legislativa ela pode surgir a sugestão mas o que o que vai o que vai tornar essa política de fato perene é justamente a regulamentação feita pelo poder executivo da necessidade desse diálogo permanente para que a partir da criação da política possa se estabelecer quais são as formas de colocar em prática cada um dos pontos elencados ali a gente tem vem acompanhando esse processo por parte o fórum de desenvolvimento estratégico do estado do Rio de Janeiro ele é um fórum da assembleia legislativa é um órgão da assembleia legislativa que reúne as instituições da sociedade civil organizada e as universidades ele tem um caráter apesar ele é presidido pelo presidente da assembleia legislativa mas ele tem um caráter de atuar voltado a todo o parlamento aos 70 deputados no intuito de recolher um pouco do que está sendo discutido na sociedade e a partir daí a gente poder com o apoio dos especialistas membros indicados por essas instituições e que compõem as câmaras setoriais do fórum a gente consiga também endereçar sugestões de legislação de ação para o próprio parlamento e trazer as comissões parlamentares também para debater junto com a gente essas questões então assim a gente tem interesse justamente de acompanhar esses processos para poder continuar alimentando ali com as sugestões que são trazidas pelas instituições convidadas e pelas que já estão atuando de forma permanente no nosso grupo é um fórum aberto a todas as instituições que queiram participar e a representação na verdade só precisa manifestar a sua vontade de estar e indicar representantes para compor os grupos para que essa discussão aconteça mas esse tema da energia alternativa das energias é muito fundamental para a gente poder pensar desenvolvimento qualidade da energia são temas que a gente veio debatendo aqui a gente teve uma pequena queda aí num tempo curto no YouTube desse nosso painel mas ele é só para avisar todos que estavam assistindo e que eventualmente assistiram essa interrupção a gente vai pegar todo ele completo em vídeo e vai postar no YouTube então um pequeno gap aí de provavelmente no máximo um dia amanhã vocês vão poder acessar então o link com a conversa completa aqui para poder acessar mas a gente tem algumas perguntas eu vou começar pedindo para que os membros das câmaras setoriais tanto de desenvolvimento sustentável quanto de energia que estão aqui conosco na sala do Zoom possam abrir a câmera a gente tem já uma inscrição e eu vou passar inmediatamente a palavra aqui para o Alexandre Moraes para ele falar um pouquinho lembrando para serem falas curtas porque ainda tem perguntas também que estão chegando para eu poder mediar aqui tá bom pode falar Alexandre boa tarde Geisa boa tarde boa tarde a todos queria agradecer a presença do nosso convidado a nossa brilhante palestra ao nosso secretário também e queria aproveitar a oportunidade comentar até um pouco do que o secretário falou da importância do desenvolvimento econômico pensando em sustentabilidade em preservação do meio ambiente em geração de empregos em geração de negócios no estado do Rio de Janeiro falando das indústria que na verdade a energia a geração distribuída através Alexandre só um minutinho professor Edson e Luciano se puderem fechar o microfone só conta do barulho pode continuar Alexandre muito obrigado vamos lá então eu só queria dizer dar um exemplo do que ele falou a minha empresa ela está localizada em Valença no Rio de Janeiro estou aqui representando o Rio de Janeiro mas sou empresário tenho uma indústria aqui no estado e hoje 50% dos equipamentos fabricados aqui que são aí no fundo tem um painel bege mais ou menos subestação ao tempo foi fabricado aqui dentro do estado do Rio de Janeiro e hoje mais de 50% das vendas da minha empresa são para projetos de geração distribuída transformadores que nós fabricamos painéis não apenas para dentro do estado como também para várias localidades aí do Brasil nós conhecemos equipamentos então é só para destacar a importância na questão que ele colocou de geração de negócios de emprego para o nosso estado que é a permanência da viabilidade de geração distribuída que é o que a PL 529 vai propiciar sendo aprovada então era esse ponto que eu queria colocar e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Camila eu queria tirar uma dúvida que é uma dúvida de alguns clientes com relação a lei do CMS que ela apresentou para a gente ela colocou que hoje nós temos uma legislação equiparada a de Minas Gerais eu só queria a confirmação se isso já está realmente validado junto ao CONFAS e se o cliente pode fazer projeto de 5 megawatts em uma única medição uma fase na solar ou se ele tem que dividir em plantas de 1 mega em emedições de 1 mega para poder usufruir desse benefício já posso responder Geisa sim posso o Leonardo boa tarde obrigada pela pergunta esse é um tema Alexandre né Alexandre Alexandre é esse tema é realmente a gente tem trabalhado fortemente nele junto com as secretarias ele sim está com validado no CONFAS o CFAZ também já formalmente já nos colocou a validação dessa lei porém como eu coloquei que tinha alguns pontos a esclarecer é que como ela fez a colagem do texto de Minas o texto de Minas não fala que a Tug que o ICMS não incide na Tug então quando a concessionária por exemplo a gente tem duas concessionárias uma delas na hora de fazer a divisão ela cobra o ICMS ela isenta a TE mas ela cobra na Tug e o que está acontecendo é justamente essa questão de interpretação porque hoje há cobrança de ICMS em cima da Tug e a isenção até 5 megas na TE na tarifa de energia então esse é o esclarecimento que a gente precisa tramitar e concluir para que a gente possa esclarecer de forma definitiva para as empresas que trabalham hoje no segmento então a gente tem já um cronograma de reuniões para frente já com o governo do estado novamente com o Cefaz justamente para a gente conseguir ter a resposta a interpretação definitiva para que a gente possa liberar essa informação para que todos possam trabalhar de forma clara porque realmente hoje ainda há essa questão interpretativa por parte das concessionárias na verdade na verdade hoje a cobrança a isenção ela está realmente somente em cima da TE tá hoje pela interpretação é devida a cobrança em cima da Tug porém em Minas não há cobrança a isenção ela é completa tanto em cima da TE quanto da Tug e aí para que a gente consiga igualar isso ter certeza dessa isonomia que no Rio também a gente precisa só mais um tempinho para que a gente possa ter a resposta definitiva tá então até peço vocês que que aguardem se possível o nosso parecer como absolar porque a gente está seguindo os meios bem certinhos para que não haja nenhum problema na hora de fazer essa divulgação tá a gente está trabalhando o mais rápido possível eu acho que vocês não sei quem sabe mas eu trabalho eu sou diretora comercial da UIN Energia Genováveis que é uma distribuidora de geradores fotovoltaicos aqui no Rio então assim a gente tem muito interesse em esclarecer isso para os nossos clientes aqui do Rio né então a gente está correndo contra o tempo para que a gente possa organizar isso em breve a gente vai conseguir esclarecer e se Deus quiser vai ser a favor e que vai ser exatamente como é em Minas hoje que é a isenção do ICMS tanto na tarifa de energia quanto na Tug mas respondendo a sua pergunta em relação ao convênio sim ele está validado pelo Cofaz pelo Cefaz e também ele é até 5 megas tá vamos lá é é é Luciano Luciano Bueno quer fazer uma pergunta também boa tarde a todos é um prazer estar participando deste fórum nesse tema tão relevante a pergunta é rápida é bem objetiva porque todo mundo citou aí a questão da estrutura jurídica da segurança jurídica e isso vai ser dado principalmente em nível nacional pelo PL 5829 mas eu não escutei assim nenhum comentário a respeito se isso já está redondo se ainda há conflito ou não para ser resolvido dentro da proposta do projeto de lei ou se está tudo redondo e simplesmente vai para uma votação formal e em aprovando nós temos já um novo marco jurídico e a partir daí vamos seguir com todo esse desenvolvimento e potencial que foi muito bem demonstrado aí pelos participantes Eu posso falar também se quiser Pode Então sim já está já está para ser votado a qualquer momento a gente só precisa realmente que seja colocado em pauta para votação só falta isso e aí sendo e precisa ser aprovado então por isso que quando a gente ganha mais uma semana fica aquele frio na barriga meu Deus ainda não foi colocado em votação porém ele vai ser votado a qualquer momento então quanto mais a gente ganhou essa oportunidade de mais uma semana que na verdade não é uma oportunidade a gente queria que já tivesse sido votado mas a gente precisa encarar como uma oportunidade então se foi colocado para a semana que vem o que a gente pode fazer agora como participante do setor é continuar conversando com os deputados federais para que eles acessem o PL 5829 que eles tenham acesso e nos ajudem votando a favor tá então sim ele está lá para ser votado a qualquer momento maravilha é vamos lá tem uma pergunta tem uma pergunta e uma resposta aqui acontecendo o Jorge né o Jorge pergunta como estão as discussões em relação à instalação da unidade de geração fotovoltaica interligação ao sistema de distribuição subterrânea o Vinícius também comentou aqui mas vocês querem eu tinha dado a resposta para o Jorge como eu achei que era muito técnica mas só rapidamente né ele queria não ele ele está perguntando se essa limitação técnica tem suporte ou ela é uma decisão da concessionária quer dizer se tem um outro fator aí a ser desenvolvido que é a questão da relação com as concessionárias não nesse caso específico Jorge é só técnica o limite não é na rede subterrânea Geisa não tem como não ser engenheiro agora tá a resposta o limite não é por ser uma rede subterrânea é por ter um sistema chamado reticulado que é um sistema de alta confiabilidade e ter algumas especificidades e aí se você injetar nesse sistema esse sistema pode entender que aquilo é uma falha e desligaria por exemplo metade da zona sul ou metade do centro da cidade tá então os locais onde tem isso a light tem isso aqui parte do centro da cidade parte da zona sul a gente também tem isso em Brasília e em Porto Alegre nesses locais quando a gente faz o estudo junto à light ela vai informar é uma limitação e a gente ou reduz a potência máxima ou usa uma solução mais elegante de limitar a geração tá então é técnico mesmo tem motivo pra isso e o motivo é que por ter uma confiabilidade maior do sistema eu como indivíduo não posso ter um benefício vou prejudicar o meu entorno então essa isso é esse é técnico tá bom obrigada Vinícius tem uma pergunta aqui no YouTube né do Jair Augusto que ele fala sobre a combinação né de empresas com instituições de ensino como é que tá também essa relação no setor é dessa simbiose entre 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 a universidade e as empresas se isso acontece de forma mais orgânica se há caminhos ou alguma ou alguma questão que precisa ser resolvida queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também da participação da universidade nesse nesse papel o Eduardo listou aqui também né a questão da da importância de cursos de capacitação de trabalhar também é essa essa aproximação do curso profissionalizantes e aí a gente tá falando também de oportunidades de emprego num momento em que a gente tem tem aí muito uma demanda muito grande né um nível de desemprego muito alto então se vocês puderem comentar é um perigo você falar se vocês puderem comentar com um monte de gente aqui né parece até aquela brincadeira de apertar o botão quem libera aqui o microfone imagina você já tomou a frente já tomou a frente já perdeu o botão aqui primeiro a gente tem que lembrar as universidades né ou alguns professores de universidade tiveram um forte movimento em cima da expansão da agenda solar eu vou destacar o nome aqui por acaso na Duri mas acho que deve ser destacado que é o professor Marcelo Velala da Unicamp né tem um livro no assunto e muitos de nós começamos o mercado lá fazendo treinamento com ele a gente já tem uma série de outras instituições federais com cursos específicos inclusive instituições de estudos federais o Cefex no Rio de Janeiro por exemplo o senhor de Parma de Memória o de Nova Iguaçu tem um curso técnico em energias renováveis eu não sei se tem alguém do Senai aqui seria muito legal se tivesse eles fizeram reformar agora mas aí pandemia não sei eu não pude visitar ainda mas tem um laboratório todo de energias renováveis muito legal aqui no Senai do Rio de Janeiro acho que o Senai Tijuca falando especificamente Rio mas o Senai em uma série de outros estados Espirituba em São Paulo também no Ceará tem muita coisa envolvida a gente não tem necessariamente uma ligação formal ou de um grupo de universidades ou das universidades mas tem participação pelo menos das universidades federais as universidades públicas estou abrangindo todas tem bastante participação as associações também tem feito um trabalho um trabalho ainda de capacitação o Paulo pode falar um pouquinho melhor sobre isso hoje a VGD tem um caminhão itinerante começou a circular agora tem umas duas ou três semanas lá em São Paulo vai participar vai passar em 50 cidades do Brasil se não me faz memória levando capacitação e uma esqueça do Rio não esquece eu não sei eu não sei a data mas vai passar pelo Rio de Janeiro com certeza e a gente tem uma série de fomentos de palestras e coisas do gênero que tem sido feitas no Rio de Janeiro o Sindical junto com o Sebrae tem feito alguma coisa a previsão outubro, novembro a gente também tem o CNIP do Rio de Janeiro o Pablo também falou a gente vai ter o Fórum GD eu estou tomando a ver do Pablo porque ele está um pouquinho baleado só por causa disso a gente tem o Fórum GD agora no próximo mês uma parceria ABGD Sindical e o Grupo FRG então tem sido feito um trabalho é óbvio que a gente gostaria que ele fosse mais abrangente a gente tem noção disso mas tem sido tem sido desenvolvido não seria uma coisa a gente a gente criticar talvez elas pudessem ser melhor gerenciadas ou seja que a gente conseguisse se coordenar a gente tem muita coisa feita individualmente a partir da boa vontade daquela instituição daquela diretoria específica talvez a gente conseguisse algum elemento que nos que centrasse nossos esforços talvez fosse mais útil mas temos caminhado graças a Deus um complemento Geisa é que o Vinícius falou da parte mais técnica de formação profissional da parte técnica eu sinto que falta um pouco de desenvolvimento de pesquisa e participação no sentido de estudos econômicos do setor então a gente tem grupos de pesquisa econômica relacionados de energia nas universidades públicas aqui no Rio de Janeiro mas ainda o tema da GD ainda não chegou tão forte então por exemplo quando se fala do PL5829 tem um grande debate de quais são os efeitos líquidos nos custos totais do setor elétrico da inserção da GD não se chega a um consenso de qual é não tem hoje uma linha de pesquisa isenta de um grupo de pesquisa econômica por exemplo que diga faça projeções de cenário e diga quais são os efeitos líquidos nos custos do setor elétrico dessa inserção por exemplo projeções de potencial de crescimento econômico desenvolvimento econômico para a cidade para o estado do Rio de Janeiro da inserção da GD diversos cenários faltam pesquisas e eu sinto que falta um pouco de interlocução nesse sentido da pesquisa econômica ainda no Rio de Janeiro muito bom Eduardo bom essa identificação e esse foco até para poder direcionar qual é a demanda também o que pode responder aos desafios professor Edson Atanabe eu vi que o senhor levantou a mãozinha vou abaixar já alguns comentários primeiro nós tivemos na COP uma emenda parlamentar do deputado na época a deputada do Cirquis infelizmente já foi que era para implantar o ensino profissional basicamente foi no Cefete aqui do Maracanã o IFRJ aqui do Maria da Graça e lá de Paracambi ele foi praticamente desenvolvido durante 2018 mas precisava de uma extensão só que em 2019 quando a gente entrou em contato lá com o Ministério o setor desapareceu ficou não encontramos mais mas eu acho que esse é um ponto importante um outro comentário que eu acho que é importante fazer e tem a ver aí com o que o Eduardo está trabalhando é que em 2012 na Rio mais 20 a Simens ela fez um evento muito interessante trazendo alunos da China Alemanha África e dos Estados Unidos e um grupo brasileiro cinco grupos e cada grupo tinha que estudar alguma coisa com sustentabilidade energia por acaso eu coordenei o grupo da UFRJ e resolvendo estudar o problema da energia no Santa Marta que foi o primeiro que teve a UPP e o interessante é que eles viram que tudo passou a ser mais formal tinham que pagar a conta de energia elétrica e isso de certa forma encareceu por outro lado a segurança que foi colocada lá melhorou muito então começou a ter uma certa migração de pessoal da classe média para morar lá e deslocando o morador antigo para outra favela ou seja e uma das coisas que foi notado que encarecia na vida era a energia puxa vida a gente tem que arrumar algum jeito de baixar o custo da energia para o morador antigo continuar lá senão você simplesmente melhora uma favela dessa e ele vai sair vai fazer outra não tem jeito não resolve o problema mas uma pergunta aqui mais pessoal eu sou aqui moro aqui no Granjaú aqui no Rio e eu não sou sem teto mas eu sou sem telhado não tem um telhado aqui para colocar os painéis há um tempo atrás eu vi uma empresa acho que na Bahia montando parques grandes onde teriam várias pessoas da cidade sem telhado para ser sócio mas eu não ouvi falar isso aqui no estado do Rio isso talvez fosse uma coisa interessante se tivesse não sei vai ver que já tem montar uma uma grande geradora solar onde eu teria lá uma parte para poder abater aqui já que eu não tenho telhado aqui em casa e ali acho que no Rio muita gente mora em prédio que o último andar é de cobertura você não tem eu sou sem telhado talvez a Camila não sei quem alguém possa comentar isso Eduardo 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 aperta o botão vou na orelha todo mundo vai não mas o professor essa solução que o senhor propõe é o que é chamada da geração compartilhada dentro da geração distribuída pode ser feito através de consórcios se forem empresas e cooperativas se forem pessoas físicas hoje a Revolução Solar que eu estou representando aqui está construindo a primeira cooperativa de geração distribuída aqui no Rio de Janeiro só que é focada na população das favelas é uma coisa que a gente estuda para o futuro é talvez incorporar outros segmentos de clientes mas hoje quem está fazendo essa primeira iniciativa é a gente focada na favela mas acredito que com essa isenção de CMS pessoal devem vir outras iniciativas de cooperativas no Rio de Janeiro também talvez você possa abrir isso e diluir os custos para o pessoal das favelas é uma possibilidade com certeza Camila quer comentar? Então realmente essa é uma grande oportunidade existem muitas oportunidades de criação de usinas maiores mesmo no Rio de Janeiro para que abasteça a população nesse sentido que pessoas que não têm espaço realmente nas residências e que precisam fazer parte de alguma cooperativa essas oportunidades elas estão aí realmente há muita chance e com a disseminação do esclarecimento a respeito da isenção do CMS que eu comentei isso com certeza como o Eduardo falou vai facilitar os investimentos e com toda certeza esse tipo de business vai aparecer aí já já a gente está correndo aqui para que isso aconteça ele já ele já é bem difundido em outros além de Bahia professor Minas Gerais Brasília Ceará vários outros estados já tem isso bastante não bastante mas difundido é esquisito a gente está Vinícius comentou ali que já tem dois clientes fazendo isso você quer falar? acho que é importante Obrigado professor para poder ficar em pé financeiramente o negócio a gente precisava que a lei do CMS do CONFAS passasse isso passou só que a gente tem dois modelos que é um voltado para pessoas jurídicas que é o consórcio e outro voltado para pessoas físicas cooperativas precisa ter 20 cooperados dá um pouquinho mais de trabalho para ser sincero então por exemplo nós já temos agora desde o dia que passou a lei só nós temos dois empreendimentos já temos já temos solicitação a light está em estudo isso é só a empresa que eu trabalho fora as outras que tem então na verdade eu diria que nos próximos meses a gente vai ter a informação de uma série dessas oportunidades o único detalhe é que até em função da demanda do mercado da prova funcionária tanto light quanto o enrio a gente dá entrada e essa usina efetivamente está pronta hoje se a gente estiver começando o processo hoje a gente não falar isso em menos de um ano a gente não teria coisas anteriores porque essa relação do ICMS entrou em vigor agora para o Rio de Janeiro há pouco tempo secretário o senhor consegue entrar um pouquinho aqui para a gente caminhar aqui para o final do nosso evento A gente fica um pouco no silêncio mas foi uma maneira de saber se a gente podia chamar Uma das questões que o Eduardo trouxe também falando a respeito da Agerio eu me lembro que o fórum há uns anos mediou alguns encontros com a Agerio justamente para poder mostrar as oportunidades de criação de condomínios para a geração de energia solar e que isso poderia seguir o modelo do que o Banco do Nordeste já fazia com o dinheiro e financiamento do BNDES e aí a possibilidade também da Agerio ser um canal para justamente ajudar nesse processo não sei secretário se a gente teria algum movimento junto à Agerio nessa questão do financiamento o Eduardo falou aqui especificamente para no caso da geração em favelas mostrando esse potencial mas se há algum diálogo nesse sentido justamente para ajudar nesse processo de financiamento para suportar investimentos nesse setor Geisa temos sim tivemos reunião a propósito disso hoje tem um fórum já organizado por nós a gente está agregando esses outros stakeholders especialmente de funding mas vale ressaltar que nesse ponto específico a expertise da Agerio é muito favorável é muito favorável a gente tem hoje já credenciados cerca de 50 agentes correspondentes financeiros que vão às vezes nesse tema o mais difícil ele falou deu o exemplo de favela às vezes o mais difícil é você conseguir levar o case ao demandante e explicar ele e até orientá-lo como entrar no site se cadastrar alguns detalhes dessa natureza e a gente na Agerio já é adotado dessa expertise e desse estofo para suportar esse tipo de operação o desafio sem dúvida ainda reside na questão do funding mas a participação conosco da FINEP e do BNDES que aliás receberam a proposta de maneira muito boa muito positiva nos traz a esperança sim de conseguir avançar nesse sentido agora volto a falar não é bom alimentar expectativas que depois não se realizem porque expectativa gerada e não realizada vira frustração é bom ressaltar é um movimento ainda embrionário começamos temos um movimento vemos um movimento com muito bons olhos dada a receptividade primeira dos stakeholders desenvolvidos especialmente da Agerio que não por ser vinculado tão somente a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento mas pela forma de enxergar dos quadros os quadros da Agerio hoje são bastante técnicos toda a diretoria é composta por funcionários da casa permanentes então isso isso traz uma perenidade das ações dela bem interessante mas eu estou achando que a gente vai ter condições de avançar sim estamos torcendo mas volto a ressaltar que é um movimento embrionário ainda secretário a gente na verdade estabelecendo aqui essa primeira conversa fica muito claro que há uma possibilidade de estabelecer uma agenda de trabalho conjunta eu queria abrir aqui a possibilidade junto a principalmente a Câmara Setorial de Energia do Fórum que já reúne várias universidades o IBP a Associação Comercial Enfim o Sistema S como um todo da gente junto a seguir uma das propostas que surgiu de criar um fórum voltado para essa questão da energia a gente fazer isso em conjunto e aí pensar quais são os mecanismos identificar fazer esse nosso mapa essa primeira identificação que a gente fez aqui do que é necessário nesse sentido de como a legislação federal pode ajudar e a partir da oportunidade da aprovação dessa legislação que já está em vias de acontecer de que maneira a gente pode se estruturar então para fortalecer e avançar nesse ponto gostaria aqui de deixar em aberto esse canal de conversa para que a gente possa estruturar isso a gente vai ter uma reunião da Câmara Setorial de Energia no mês que vem que é uma reunião dos membros e aí a gente vai formatar melhor essa proposta para encaminhar o senhor e aí tendo enfim o interesse a gente chama novamente esses nossos atores aqui que participaram desse nosso debate identifica quem são os stakeholders que já estão quer dizer junto aos stakeholders de cada um dos grupos que estão se formando para que a gente possa fazer um caminho único dividido em grupos de trabalho para poder fortalecer isso querendo colocar aqui à disposição a estrutura do fórum para a secretaria para que a gente possa fazer esse caminho de unificar forças e botar essa nossa potência que a inteligência instalada no estado do Rio de Janeiro a experiência é a favor desse caminho de desenvolvimento ótimo Geisa obrigado está aceito já antes de você formalizar o convite está aceito a gente tem quadros técnicos muito bons aqui na secretaria nosso sub de energia o Daniel Lamassa o nosso superintendente que é o Sérgio Coelho inclusive vou me permitir dar um spoiler aqui a gente está fazendo da mesma forma que a gente desenhou o Industrializa RJ agora a gente está fazendo um focado em geração de energia distribuída especialmente solar e assim o governador tem uma coisa que ele diz permanentemente para a gente o governador Cláudio Castro diz para a gente o ambiente de negócio ele tem que ser bem tratado e isso começa a partir do diálogo e da co-construção então é assim assentar os stakeholders e rodar um canvas em comum aí como, quem, quando porque, para onde e tal e a gente está muito focado nessa missão e conta evidentemente com cada um dos partícipes daqui e com outros evidentemente personagens desse desse tabuleiro aí é importante essa co-construção me parece que é sempre a parte mais difícil e mais importante porque você quem sente a dor é quem tem condição de descrevê-la melhor o médico vai entender vai examinar vai lá propor um tratamento vai receitar alguma coisa mas assim o médico não diz a dor quem diz a dor é o paciente então aproveitando a metáfora não adianta eu chegar na minha cabeça e falar não tem que fazer isso que isso é melhor tem que fazer aquilo não não é assim a nossa cabeça não é assim a nossa conduta a recomendação do governador Claudio Castro não é essa é de diálogo permanente e assim fóruns a gente não não tem pretensão de impor verdade nenhuma a gente tem pretensão de ser um elemento evidentemente que o elemento estado é fundamental em qualquer cenário dessa natureza ou de outras naturezas mas assim a gente se predisponibiliza como agregador e co-construtor disso tudo aí com com cada um de vocês aqui em diante mão eu agradeço tá obrigada secretário eu já encaminhei aqui ao Sérgio as apresentações do nosso encontro e vou te peço aqui uma orientação se eu posso estabelecer com ele um contato pra gente poder avançar nessa proposta e pensar a forma de também encaminhar aqui algumas das sugestões feitas pra que a gente possa avançando aí nessa discussão trazer também a contribuição de cada uma das partes tão necessárias pra essa roda girar pra gente criar um bom ambiente que é de inovação que é a participação do governo da sociedade das empresas todo mundo junto aí construindo esse caminho autorizado declarado aqui formalmente o Sérgio nosso ponto focal maravilha então estamos de mangas arregaçadas queria agradecer a presença de todos a gente está fechando agora o online agradecendo também a participação de todos vocês no YouTube e lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no canal do Fórum de Desenvolvimento pra ser compartilhado espalhado aí pro Rio de Janeiro como primeiro passo aí pra gente trabalhar junto nessa questão já está sendo trabalhada na verdade a gente não está falando aqui de inauguração de nada mas assim só de um fortalecimento e de chegar mais junto pra se unir em torno desse tema que é tão fundamental um dos temas fundamentais do Rio de Janeiro a vantagem da economia do Rio é que ela é variada tem muita muita frente de trabalho trabalho não falta é verdade é sortida é sortida sim mas é isso deixemos a comemoração pra depois vamos ao trabalho é isso aí muito obrigada a todos obrigado